A paciência é uma das maiores virtudes do investidor, é isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é o Dani Edson, mais um vídeo sobre criptomoedas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, já ativa o sininho e dá um joinha que você vai gostar desse vídeo. E antes eu quero lembrar você que se você quiser aprender a montar um negócio na internet para ganhar dinheiro online como eu, clique nesse cartãozinho aqui que eu tenho uma proposta para você aprender comigo e com outro especialista nessa área. Vamos falar da paciência, nós somos muito imediatistas, a gente quer as coisas para ontem. Então se a pessoa compra uma ação ou uma criptomoeda hoje, ela quer que amanhã já esteja subindo 100%, 200%. Nossa tendência é essa, a gente quer ver a coisa subir logo, ganhar logo. Mas algumas coisas exigem tempo e aí você vai precisar ter paciência. O Warren Buffet, que é um dos maiores investidores do mundo, se não for o maior, um mega investidor, bilionário, ele não conseguiu conquistar a fortuna dele da noite para o dia. Foram anos e anos, décadas de investimentos, de espera. Ele fez boas escolhas, analisou bem as ações que ele ia comprar, as empresas que ele ia comprar, e depois ele investiu e com o tempo aquilo foi se valorizando. Então não foi uma coisa da noite por dia. E esse mesmo Warren Buffet, ele disse uma frase mais ou menos assim, que eu estava vendo na internet, sobre o tempo que é necessário para a gente às vezes conseguir resultados. Ele falou assim, Por maior que seja o talento e o esforço, algumas coisas exigem tempo. Você não pode, por exemplo, produzir um bebê em um mês engravidando nove mulheres. Essa conta não dá certo, essa lógica não bate. Então, nos investimentos, em ações, em criptomoedas e em outros, em renda fixa também, para você conseguir resultados consistentes, muitas vezes você vai precisar ter paciência, esperar o tempo certo para ter os resultados que você deseja. Então, se a gente for muito imediatista, a gente acaba não conseguindo resultado. Por quê? Por exemplo, esse ano de 2018, para quem investiu em criptomoedas, está sendo um ano difícil, porque só caiu, só caiu, só caiu, e agora está ali naquele fundo, ameaça subir e não sobe, e fica, e está difícil. E aí, como é que a gente vai fazer? Se você escolheu uma boa criptomoeda, se você escolheu um projeto que você acredita realmente, que vai dar resultado, que funciona, se você tem certeza que aquilo é um bom projeto, é uma boa escolha que você fez, agora você tem que ter paciência, esperar, dar tempo ao tempo para ver o resultado. Daqui a, talvez, um ano, dois anos, três anos ou mais. A mesma coisa com o mercado de ações. Se você comprou ações de uma empresa que você acredita que ela tem um bom futuro pela frente, mas, de repente, ela não sobe, ela fica ali, andando de lado, que a gente fala, consolidado, mercado que não vai. Mas se você tem certeza que é um bom projeto, que é uma boa empresa, no caso, você tem que dar tempo ao tempo, tem que esperar. Porque, às vezes, você acha que não está indo e vende aquelas ações, ou vende aquela criptomoeda, e dali um tempo ela começa a subir, subir, e você fala, puxa, que besteira que eu fiz, devia ter segurado, né? Mas eu não consegui, não tive paciência. Então, de tempo ao tempo, tem coisas que exigem tempo para dar resultado. E a paciência é uma das maiores qualidades, uma das maiores virtudes do investidor. Os grandes investidores que conseguiram verdadeiras fortunas, eles tiveram que ter paciência, dar tempo para que os seus investimentos alcançassem o patamar que eles desejavam. Então, essa é a mensagem que eu tenho para dar para você hoje, né? A paciência é uma grande virtude dos investidores. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.